Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. O textual está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10. Ainda a profeta Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós estudaremos nessa lição a importância da profecia bíblica no Antigo e o cumprimento no Novo Testamento. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos diante de uma lição extraordinária. Vamos falar da profecia gerada e a profecia cumprida. Quando eu estou falando gerada, eu estou falando, claro, inspirada pelo Espírito Santo e todas elas cumprindo fielmente. É uma lição maravilhosa. Muito bacana. E falar de profecia, a gente está falando de algo que no Antigo Testamento é maioria. E durante um período muito grande, Deus usou profetas e de várias formas. Profetas que só falaram, não escreveram nada. E profetas, esses chamados não literais, e profetas literais que deixaram uma mensagem escrita. E a mensagem sempre vai trazer isso aí, que é o tema da lição, despertamento, consolo, uma experiência mais profunda com Deus. E a profecia vai sempre mostrar a grandeza de Deus, como Ele é grande, como Ele age na história, como Ele é imanente, como Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a história humana também. E Ele interfere na história, manifestando Sua justiça e também Sua misericórdia. A profecia nos dá toda essa visão do agir de Deus, de quem Deus é e de como Ele se comunica. É muito bacana. Professor, eu li um artigo há muitos anos atrás, que era impossível todas as profecias, humanamente falando, e era impossível humanamente falando, todas as profecias cumprirem em um só homem, como as profecias cumprirem em Jesus. Até nisso, a ciência, ela colabora com esse exegésio bíblico, com o que a Bíblia já vem confirmando. Isso eu vi há muitos anos atrás, que é praticamente 10.157, aliás, é mil elevado a 157. É uma potência quase que exponencial, quase que inimaginável. Considerando todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. Ele está falando que é um número quase que inimaginável que isso acontecesse. Aí a gente vê a providência divina, o cuidado divino. E nós vemos até mesmo um texto aqui, e a gente não está aqui, na nossa, o capítulo foi citado, Jeremias 1, capítulo, versículos 4 a 10, o versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. O próprio Deus falando isso com Jeremias. Então a gente veio cuidar de Deus sobre o cumprimento, sobre a palavra dele que foi verbalizada. Isso é muito bom. Isso, muito importante, né? Muito bom. O período que a gente vive, historicamente, é complicado para a igreja, em termos gerais, complicado em todos os sentidos. E parece que uma coisa que é muito urgente para a igreja de Cristo hoje é um retorno à profecia, uma volta à palavra. E, assim, a igreja, as comunidades de fé cristãs que estão fazendo esse retorno, estão experimentando algo novo de Deus em pleno século XXI. Muito bom, muito bom. Bom, professor, e a gente vai falar muito aqui dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os profetas maiores e menores, mas principalmente Isaías e Jeremias, que concentrou um número de profecias muito grande acerca de Jesus. e a gente vai falar muita coisa sobre isso. Introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros doze, que são as profetas menores, Oséias, Amalaquias. E a gente vê Oséias, Joel, Amoz, Obadias, Miquéias, Naum, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Eu estava falando esses dias agora, professor, com o pastor Saulo, mas como essa lição veio no momento? A gente estava falando sobre o sofrimento de Jesus. Tem pessoas que pensam que Jesus sofreu até o Berkoff, na Cristologia mais pura e cristalina. Ele cita essa expressão do sofrimento de Jesus, não foi só na morte. A morte culminou o sofrimento, mas o sofrimento começou na sua encarnação. Olha, Paulo chama isso da kenosis, que ele esvaziou. Ele não deixou de ser Deus e não abriu mão de ser Deus, em hipótese alguma, mas ele venceu o mundo, venceu o diabo, sendo o homem e também sendo Deus. Mas ele não usurpou o direito de ser chamado Deus, de ser igual a Deus. Ele venceu como homem. É o que Paulo fala em Filipenses 2. Isso traz uma consciência tão grande para nós dessas profecias do Antigo Testamento, que tudo aquilo que foi falado se cumpriu. É. Imagina alguém tentando se passar pelo Messias, na plenitude dos tempos, como foi, naquela época, a dificuldade que ele teria de simular uma aparição de anjos cantando num coral, falando com pastores, gente simples do campo. Imagina a dificuldade que alguém teria para forjar um negócio desse. E a dificuldade aumenta se você falar, não, essa moça virgem, agora ela vai conceber, mesmo sendo, mesmo nessa condição. Imagina como que forjaria isso. E para dizer, não, a minha mãe é imaculada, é virgem, como é que alguém forjaria um negócio desse? Então, centenas de profecias, igual o senhor falou, e profecias que remontam lá do começo da história mesmo. Você vê Gênesis 3.15, essas profecias todas, até ali, é muita coisa para tudo se cumprir num homem só. E aconteceu. É incontestável, não tem como dizer que não aconteceu. Então, a importância da profecia. Se Deus falou alguma coisa, vai acontecer. Está falado. E tem coisa que ele falou que está registrada aí, para todo mundo ver. Então, só fica a esperança, a expectativa, de quando vai acontecer. Muito bom. E a gente está sempre falando, o tema dessa lição é que as profecias despertam esperança para o povo de Deus. E a gente sabe isso muito bem. E eu vou só refrisar aqui a verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Isso é muito importante, professor. Tem profecia que, para muita gente, é medo. Por exemplo, eu conheço muita gente que tem medo do Apocalipse. E tem dificuldade com Daniel. E eu falo que um dos livros mais difíceis de interpretação no Antigo Testamento é Ezequiel, por causa da linguagem, da complexidade das profecias. Então, tem muita gente que tem medo aqui e dali. E não é fácil lidar com os textos proféticos. Exige uma apuração exegética muito refinada. E, assim, pessoas que se dedicam a essa área dedicam a vida inteira. Dedicam a vida inteira a estudar isso, a estudar escatologia. E os que fazem uma boa exegese de escatologia são poucos, são raros. Então, mas, isso mostra mais ainda o valor desses registros, né? E o quanto a gente deve valorizar e olhar para esses registros com esperança. Não com medo, com esperança. Professor, se tratando aqui dos profetas maiores, a gente tem aqui três tópicos. O primeiro deles, os profetas e a profecia. O segundo, profeta Isaías e Jeremias. E o terceiro, profeta Ezequiel e Daniel. É onde está o maior compígio de profecias acerca de Jesus. E só recapitulando aqui um fato aqui na introdução, é que profetas maiores e menores não têm nada a ver com a estatura, com o tamanho, mas têm a ver com o volume, o volume que foi escrito. E a gente sabe disso aí. Vamos lá, então. Profetas maiores, os profetas e a profecia, o ponto primeiro aqui do capítulo primeiro. A palavra grega, profeta, significa proclamador, intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Então, a gente vê aí o papel do profeta aqui, que esse camarada, a função dele, para o rei, para o Estado, para a população, para a sociedade, para Deus. Então, a gente vê um profeta, alguém bem influente. É, interessante. Era visto como alguém que tinha uma inspiração para falar, um orador inspirado. Ele é portador de uma mensagem que não é dele. Então, era chamado assim, de profeta. E, no caso da palavra hebraica, ainda tinha um sentido de vidente, alguém que é capaz de ver o futuro, de enxergar o futuro. Então, tem todo esse significado aí, os profetas e a profecia. E isso é interessante também de se pensar. Você falou um negócio muito interessante. A profeta hebraica, Inambi, a palavra hebraica, Inambi, traz esse sentido de vidente, exatamente nesse contexto aí, de uma visão diferente dos demais. Uma visão não comum, mas espiritual. Você vê uma passagem de um profeta fazendo isso, pedindo para Deus abrir os olhos do moço, para ele ver o que ele, o profeta, está vendo. Ele tem uma visão mais abrangente de todas as perspectivas, não só da perspectiva física. Então, isso é interessantíssimo. Muito bom. Você está falando de 2º rei 6. Isso aí. Isso aí, muito bom. Estou falando que eu li esse texto um ano. Muito interessante. Profeta Isaías e Jeremias, o ponto 2. Isaías e Jeremias profetizam no reino de Judá. Isaías declarou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juiz divino. Predisse o retorno de Judá do exílio, profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente, a chegada de Cristo, um renovo de justiça. Nas lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Não tem no Antigo Testamento um profeta tão messiânico, eu estou falando assim, quantitativo, quanto Jeremias, quanto Isaías. Isaías toda, né? 60 anos de exercício profético, né? É um tempo, né? 60 anos profetizando. E, assim, falou bastante sobre o Messias, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Isaías parece que viu o quadro geral, né? E é muito interessante ver a profecia de Isaías. Você lê junto com os evangelhos, né? E parece que ele estava vendo o mesmo que os evangelistas estavam registrando, né? É muito interessante. Muito bom. E Jeremias, né? Falar o quê, né? Jeremias também foi um mistério muito extenso, né? Quase 40 anos profetizando. E, assim, o destaque em Jeremias é o quanto ele sofreu pela verdade, né? Ele tinha verdade no meio de tantos profetas e profetas que foram até usados por Deus em algum momento e agora estão profetizando o engano, né? E Jeremias tem a profecia da verdade e ele parece lutar sozinho contra tudo e contra todos, mas ele não abre mão da verdade, né? Sofreu Jeremias, né? Ele apanha, ele é preso, ele é proibido de se casar, né? Passa por um monte de situações, né? Que dão a ele o nome de profeta chorão, né? E ele continua firme, né? Firme na verdade. Bom, quem quiser entender de outra forma que entenda, mas tem uma diferença muito grande do ministério profético desses profetas do Antigo Testamento para muitos profetas que é muita profetada que a gente está vendo? Poxa, é complicado a gente até mencionar certas coisas, né? Porque tem coisa que, assim, não dá para acreditar que tem gente que cai em certas historinhas, né? Então, não é nem questão de julgar o profeta, não. A gente não está mais sabendo julgar as profecias, né? E deveria, nenhuma profecia deveria ficar sem julgamento, né? E o crivo para o julgamento a gente tem, né? Em várias versões, em várias traduções, que é a escritura, né? Tema do nosso trimestre aí. Bom, professor, você tocou num assunto muito importante e a gente encerra esse primeiro bloco falando sobre isso, tá? A gente vai falar agora sobre o profeta Ezequiel e Daniel, fechando aqui, mas antes deixa eu fazer um breve comentário sobre isso. O crivo de toda profecia, de toda interpretação, e até mesmo do julgamento que precisa existir, é exatamente a própria palavra de Deus. E um peso que nós temos a nosso favor é exatamente se tudo que está sendo falado passa pelo crivo da palavra de Deus, se tem aprovação da palavra. Porque uma das funções da profecia é exatamente trazer esse despertamento em relação à palavra de Deus. Sim, porque a profecia de Deus, né? Ela, por ser de Deus, ela não pode contradizer algo que Deus já disse anteriormente, se Deus falou no passado e deixou isso registrado. Essa é a primeira profecia, é a maior profecia. Tudo que Deus falar agora tem que estar de acordo com o que Ele já transmitiu. Então, não faz sentido Deus, Deus, se a própria palavra dEle diz que nele não tem nem sombra de variação, né? Então, por que Ele mudaria de palavra? Por que Ele mudaria de... Deus não muda, assim, com a facilidade que nós mudamos. É um alerta para quem está ouvindo a gente e está com dúvida em algumas profecias e algumas coisas que tem ouvido ultimamente. De vez em quando, alguém manda nos grupos da igreja alguma coisa e a gente tem que ficar rebatendo algumas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. traz medo, tá? Traz confusão. E as coisas de Deus não traz medo e nem confusão. As coisas de Deus traz paz e clareza. Isso aí é coisa que a gente tem que estar bem definido. Profeta Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizam na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado, parado de moestar no cativeiro. Lembrar que a restauração requereria arrependimento. Arrependimento e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a aclamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda do Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Professor, que extraordinário são esses dois nivos. É. Ezequiel e Daniel. E a mensagem dos dois aí parece que está bem clara no nosso comentário aí. É de restauração e reconciliação. Exato. E o que ambos deixam claro é que não tem restauração sem um retorno à palavra, sem um arrependimento de más obras, um retorno às boas obras. Então, olha o quanto a profecia tem para nos ensinar hoje, agora. A gente precisa fazer esse retorno, fazer essa texuvá. A gente precisa fazer esse caminho de volta à humildade, à decência, ao decoro. A gente precisa voltar para muita coisa que a gente deixou lá no passado, que condiziam mais com a profecia, com a palavra de Deus, do que o que a gente tem visto hoje. Muito bom. Ô, professor, e quando a gente fala de Ezequiel e Daniel, nós estamos falando de um volume, também um volume grande de profecias. extenso, de um período grande, né? Daniel, por exemplo, atravessou três reis, três reinados. É um período longo. Muita coisa. É um período longo. Começou com Nabucodonosor, Belsazar, e atravessou três reis importantes no reinado babilônico, nesse reinado onde ele estava lá. E desempenhou um papel importante, né? Em todos esses reinados aí, né? De conselheiro, de sábio, né? Que tem o conselho e a palavra certa, né? Muito importante. É, eu acho muito importante esses reis, esses profetas, terem acompanhado dois reis muito importantes no Antigo Testamento. Nós estamos falando de um rei crente, Davi, e um rei que teve um contato com Deus, uma experiência muito profunda com Deus, Nabucodonosor, né? Que conheceu Deus também. E esses homens acompanhar de perto o reinado desses dois reis. Muito importante isso. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. E hoje nós estamos falando sobre as profecias, o Antigo Testamento e o cumprimento no Novo. Voltamos já já com a conclusão dessa lição. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Estamos de volta com o seu ADEC TV e agora o segundo bloco da lição de número 10. Estamos falando que a profecia, elas despertam e trazem esperança. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando dos profetas maiores. Nós citamos aqui Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel. E agora no capítulo 2 nós vamos falar dos profetas menores. Os primeiros profetas profetizaram no reino do sul, Judá. Os demais no reino norte. E uma das características, uma das características do reino do norte é que dificilmente se levantou um rei que temia o Senhor. O reino complicado, o reino do norte, hein? É sempre dito que seguiram o caminho de Saúl, né? E assim, idolatria, feitiçaria e um monte de coisas assim complicadas, né? Às vezes, no caso de Amós aqui, né? Às vezes o reino está numa prosperidade, numa onda de prosperidade, né? Parece que está tudo indo muito bem. E aí Deus levanta o profeta, ó, não está nada bem, né? E começa a apontar os problemas e exigir correções de rotas, de rumos, de posturas, né? E a profecia tem esse papel também de exortar, né? Exortar, de chamar atenção para o que deve ser feito, né? Em vez de ficar com foco no que está fazendo de errado, né? O propósito da profecia não é só apontar isso, né? Essa profecia de Amós, por exemplo, né? É de corrigir as rotas, né? Para que volte, mesmo estando em prosperidade, né? A prosperidade é uma coisa aparente e passageira, né? É melhor estar com Deus do que viver essa prosperidade aparente, né? Com Deus a prosperidade é real e é eterna, né? E é abrangente, né? A prosperidade não toca só um âmbito da existência, né? Toca todos. É muito importante a gente falar disso, professor, porque a gente vem de um contexto, quando a gente fala do reino do norte, um reino, assim, muito complicado, né? A sequência de maldades, de crueldades é muito grande. É muito grande. E aí Deus levanta esses profetas. Agora eu fico imaginando o tanto que esses profetas sofreram, hein? Pois é. Num reino corrompido como esse. Não era muito diferente do que a gente vê por aí, né? A gente, por causa do poder, né? Destruindo outras pessoas, né? A gente viu gente ali matando família, né? Irmãos, netos, né? Então, não é muito diferente. O poder, às vezes, tem um potencial de corromper muito grande, né? É, não sei se essas seriam as palavras corretas, né? Mas a gente vê muito mais corrupção onde há muito poder, né? Então, parece que uma coisa está associada à outra, mas eu não sei se isso é verdade, se isso é verificado, assim, com essa veracidade que eu penso, né? Então, eu falo, assim, muito por intuição, né? De que as duas coisas podem estar intimamente ligadas, né? O poder e a corrupção. Mas, se a gente olhar mais de perto, por exemplo, Davi, né? Davi teve mais poder do que qualquer um desses reis aí, né? E ele tinha uma coisa que nenhum deles tinha, a consciência de que o poder era de Deus, né? Que o reino era de Deus, né? Então, ele não fez, ele não moveu um dedo para assumir o poder. Foi repreendido quando teve a oportunidade de fazer e não fez, né? Foi repreendido por Joab, né? E quando ele esteve lá, ele foi um bom rei, houve prosperidade, houve crescimento, mas quando Absalão quer tirá-lo de lá, ele não move um dedo contra Absalão. A primeira coisa que ele pensa é, talvez, o reino é de Deus, né? E se Deus quiser passar para Absalão? E se eu oferecer resistência, eu vou estar resistindo a Deus? Então, eu vou sair. O reino é de Deus, eu vou sair. Não precisa de mim. Só que Deus queria o reino com ele, no final das contas, ficou com quem? Então, é o... Embora eu tenha essa intuição, né? A gente, às vezes, pensa, né? Não, onde tem poder, tem corrupção. Nem sempre isso é verificado. Davi foi um exemplo disso. Então, que hajam mais Davis e menos Saús, né? Por aí. Que aí o poder vai ser exercido com mais sabedoria, com mais humildade e com mais igualdade, né? Isso aí é benção. Equidade e mais um monte de coisa, né? Isso é muito bom, esse destaque. Bom, os profetas do reino do norte. Dois profetas menores profetizaram para Israel, Amoz e Oséias. Amoz profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amoz vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Rapaz, é... Agora, olha os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são quatro. Joel pregou arrependimento, profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miquéias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência e do litígio, da sentença distorcida. Isso aqui é importantíssimo. Vaticinou que Deus usaria babilônios para punir a nação e Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor, a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em promover o livramento. E um terceiro ponto, professor. Os profetas pós-exílio. Então, teve os profetas antes do exílio, né? Pré-exílio e os profetas pós-exílio, depois do exílio. Os profetas do Judá pós-exílio são três. A Geu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover recursos e reconstrução, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que anunciou que animou o povo Isorobabel a concluir o templo, com a mensagem não por força nem por violência. E depois Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. Ele falou sobre os dízimos, a negligência dos dízimos e as ofertas. E o livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui a promessa do dia do Senhor. E tem outros aí, demais profetas, né? Jonas, por exemplo, foi enviado pra Níneve, capital da Assíria. Ele trouxe uma mensagem de juízo pra aquele pessoal. Naum profetizou a condenação de Níneve, e Obadias denunciou a soberba dos Edomitas. Então nós vemos aí os profetas menores espalhados aí pelo continente, vamos dizer assim, o continente oriental, nessa época aqui, pra trazer esse juízo, essas profecias de Deus. Cada uma mais pesada que a outra, hein? É. Interessante que você vê nos dois períodos, né? Você vê Sofonias e você vê Malaquias falando do dia do Senhor, né? Há uma expectativa desse dia. E você vê, antes do exílio, a mensagem predominante é de juízo, né? Deus vai exercer juízo sobre essas atitudes de vocês aí, né? E essa profecia sobre o juízo, ela revela um caráter de Deus, né? Porque a profecia também fala da misericórdia de Deus, da restauração, né? Depois do cativeiro e tudo mais. Deus não falou, vocês vão pra lá e vão ficar lá, não. Deus falou até o tempo que eles ficariam e que ele mesmo restauraria. Então, fala também da misericórdia de Deus, mas a gente vive numa época onde a gente escolhe quais atributos de Deus são mais agradáveis pra nós e a gente fala só deles, né? Só conveniente. Deus é justiça, Deus é justo também, né? Seria uma tolice ficar falando só sobre a misericórdia dele e não mostrar a verdade de que ele é justo, né? Então, sua justiça pode ser dolorosa quando ele trouxer juízo sobre o impenitente, sobre o desobediente, né? Sobre o tolo que, mesmo conhecendo sua voz, sua verdade, acaba agindo como se não conhecesse. Então, a gente precisa também desse aspecto da profecia, mostrar o caráter de Deus todo. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justo, é justiça também. Ele exerce juízo, porque ele é quem pode fazer isso, né? Quem pode exercer juízo sobre a sua criatura. Há uma tendência muito forte, professor, de... Tem muita gente que... A gente sabe isso muito bem, que uma das funções da profecia, uma delas é exortar e consolar. Uma delas é... Na verdade, são três. Ela exorta, edifica e consola. É a triplice função da profecia. Ela exorta, edifica e consola. Tem muita gente que tem uma concepção muito errada de exortação. Antigamente, a gente ouvia muito isso, a descer o chicote. Nós ouvimos muito essa expressão. Hoje, nem tanto. E tem gente que pensa que exortação é pancadaria. E não é. Exortação, vamos falar assim, na síntese da palavra, é encorajamento. Ela tem que gerar esse encorajamento. Então, as profecias geram encorajamento de quem está certo continuar sendo certo e de quem está agindo errado consertar a vida. A profecia é isso, corrigir. Corrigir a rota, né? Voltar para os trilhos. E a edificação, a profecia também traz essa conotação de edificar e consolar, porque ela edifica o corpo, que é a igreja. Tem que ter essa função. Então, qualquer profecia que fugir disso aí, já é um crivo. É por isso que o pastor tem o cajado, mas tem a vara também. A vara, às vezes, não é por aí que você tem que ir, não. Aí, corrige. A vara é para exortar, nesse sentido. E, assim, parece que é coisa de pastor, né? Já viu aqueles cães pastores que, às vezes, o gado está se afastando um pouco do objetivo, ele vai lá e dá só uma arranhadinha assim na canela do bichinho, ele volta para a rota. Às vezes, a exortação dói mesmo, né? Mas o objetivo da exortação não é machucar. O objetivo não é esfolar o sujeito, não é deixar o sujeito caído no chão, sofrendo. Não, a exortação é isso aí, é encorajar. Eu não vou lembrar agora quem falou isso, mas alguém já disse que se você quiser chegar em alto mar, você quiser um grupo para fazer isso, construir uma jangada para ir a alto mar, você tem um grupo, você não deve falar para o grupo, ó, vamos pegar madeira, trabalhar madeira e construir e tal. Não, você deve falar para o grupo da grandeza do mar, da exuberância que é, de como é legal estar lá, participar daquilo. Aí, o grupo vai ser encorajado. A exortação vai nesse sentido, de dizer como que é grande o céu, como que é maravilhoso, como que é diferenciado andar com Deus, estar em Cristo, né? Essa é a exortação, né? Para estar em Cristo, tem um caminho, né? Se você se afasta desse caminho, a exortação é para isso, né? Corrigir. Não é para dizer, ó, você não deve pecar. Não, é para dizer, ó, você deve ir para o céu, você deve estar com Cristo. É mais eficiente do que dizer não peque. Verdade. Verdade, gera menos curiosidade. É, está falando um quesito humano e traz o homem para os trilhos. É muito bom isso aí. Bom, professor, quando a gente fala desses profetas... Lembrei quem falou isso, Antoá de Santes Uperri, né? O cara que escreveu O Pequeno Príncipe. Às vezes eu lembro de algumas citações, mas essa eu lembrei. Muito bom. Memória de elefante. Muito bom. Os profetas pré-exílio e pós-exílio, eu acho que isso ficou bem claro, os demais profetas, a gente fala de um período aqui, é impossível a gente, em 20 minutos, 40 minutos, uma hora, esgotar aí, vamos falar aí quantos anos de reinado, séculos e mais séculos. É impossível a gente esgotar, mas a gente aconselha aos nossos ouvintes aí, os nossos irmãos, a lerem aí primeiro e segundo reis. Segundo reis, segundo crônicas, os profetas maiores e menores que a gente lê. A gente lê o livro do profeta Isaías, os 66 capítulos, mas você vai ver lá, em segundo reis, você vai ver o ministério do profeta Isaías lá, você vê lá. Então a gente vê, não é só ele não, Jeremias e todos os demais profetas, são os relatos dos reinos norte e sul, e é muito bom. Professor, bom, nós já falamos aqui de todos os profetas, e a gente vai falar bem rapidinho aqui, que o nosso tempo não para, nós temos dois tópicos aqui para falar sobre o livro de Apocalipse, Autoria, Proposta e Destinatário e a Mensagem de Esperança. Há quem diz que Daniel e Ezequiel, principalmente Daniel, é o Apocalipse no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Aykph, assevera o termo grego Apocalipse, significa revelações especiais de Deus ao homem, em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta-se a revelação de Jesus Cristo, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E apresenta o apóstolo João como seu autor. O Destinatário são identificados pelas cidades das sete igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cano no Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Bom, professor, Apocalipse é bem complicado quando a gente fala de escatologia, porque escatologia, falar de história, professor, vamos falar assim que é menos difícil, porque a gente debruça nos livros e você vai descobrir o original, vai para o grego, o hebraico e por aí vai. Mais o aramaico no Antigo Testamento. Mas quando você vai ver a escatologia, que são coisas que ainda vão acontecer, eu sempre falo que escatologia é um campo minado. Tem que ter muito cuidado, porque senão fala besteira. Apocalipse, então, né? Muito pergoso. Você pode olhar para Apocalipse como eventos do passado, você pode olhar para Apocalipse como eventos do futuro, você pode olhar para Apocalipse como as duas coisas, então tem várias formas de olhar. Então, precisa ler Apocalipse como você lê os outros livros da Bíblia, pedindo ajuda do autor para entender, e usando, é claro, Jesus, Deus sempre nos convidou a razoar com ele, colocar a razão para funcionar. Então, é lógico que tem métodos humanos para interpretar qualquer leitura, então você não deve abrir mão disso, mas lançar mão disso para entender o texto melhor, mas a gente não pode esquecer que o autor está disponível para dar a interpretação, a iluminação, a revelação do que ele mesmo quis dizer. Então, a gente tem esse privilégio. Verdade. Só uma coisa que eu quero destacar aqui, bem para a gente fechar aqui, que o livro, o Apocalipse, não eram sete livros, era um livro com as sete cartas. Ou seja, todas as igrejas tinham conhecimento disso aí, né? Todas liam as cartas, não era aquele livro específico para aquela igreja. O autor é João, isso aí não tem dúvida, ele estava exilado na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho e lá ele recebeu essas revelações. E o Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança, a gente fecha aqui. Na revelação, Cristo disse a João, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Achei isso aqui fantástico. Sensacional. Glorioso isso aqui, muito bom. É uma boa forma de olhar para a profecia. Não é? Você olha coisas no passado que apontavam para o presente e que dão um vislumbre do futuro. Então, é uma boa forma de ler Apocalipse também. Tem eventos ali que já aconteceram, né? Mas aí você olha ao longo da história inteira. Você vê que esses eventos se repetiram em algum período. E assim, quando você vê o registro mesmo, você olhando para o futuro, você tem essa impressão de que não, não aconteceu plenamente do jeito que está ali. Então, você pode olhar para o futuro e ver esses mesmos eventos lá. Então, dá para ler Apocalipse sim. Não é uma coisa... Não, eu sou preterista, então eu só leio Apocalipse com os livros de história do meu lado para eu entender Apocalipse. É um jeito de ler, mas eu não sei se Apocalipse é sobre isso. Essa passagem aí nos deixa com essa sensação de que não é só isso. Tem muitas coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que vão acontecer. Isso é fato. E eu encerro, professor, falando o seguinte, desse modo, o livro, o Apocalipse, nos ensina a viver com Deus no presente a fim de participar da eternidade com Ele. Olha que coisa gloriosa. As revelações do futuro aterçam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a aclamar. É a oração de Apocalipse 22, 20 que eu sempre falo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso aí. Que fechamento glorioso, professor. Termina com a esperança messiânica, a esperança da volta de Jesus. Muito bom. E essa é a nossa esperança. É o que nos consola no tempo presente e que nos dá esperança de um futuro glorioso. Muito melhor do que esse caos que nós estamos inseridos aí. Muito bom. Professor, eu te agradeço mais uma vez por hoje. Amém. A gente sempre aprende. A você que está em casa, muito obrigado pela participação, pelo carinho. Se Deus quiser nos permitir, semana que vem estaremos de novo com o estudo da 11ª lição. O trimestre está chegando ao fim, professor. Pois é. E com pesar, porque essa lição é maravilhosa, né? Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser. E até a próxima semana.